Olá, amigos do canal, continuando o nosso percurso pela Orla de Salvador, hoje vamos parar para conhecer a Praia de Jaguaribe, localizada entre as praias de Patamares e de Piatã, e que é um dos principais pontos de encontro dos surfistas em Salvador. Com uma longa faixa de areia, o espaço é ideal para quem deseja aproveitar um dia de lazer tipicamente baiano, com muita sombra e água fresca. O mar de cor verde e as águas mornas têm ondas muito fortes, portanto é preciso ficar atento aos locais mais propícios para o banho do mar. Quer saber mais? Vem comigo! O mar de cor verde e as águas de Piatãs A Praia de Jaguaribe está localizada na foz do rio com o mesmo nome, com vários coqueiros no decorrer da orla, O calçadão conta com uma pista para a Cooper e uma ciclovia. Os turistas também podem estacionar em frente à praia. É bastante frequentada, principalmente nos finais de semana, tanto pelos soteropolitanos como pelos turistas. Tem larga faixa de areia muito boa para jogar futebol, aproveitando principalmente o espaço que surge durante a maré baixa. O local já cedeou campeonatos de vários esportes, entre eles o surf. O mar de cor verde tem ondas bem fortes e é lá que estão as principais escolinhas de surf e de kitesurf da cidade. A localidade de Terceira Ponte, em Jaguaribe, é um dos melhores lugares para se praticar o kitesurf, principalmente entre os meses de setembro e fevereiro, quando predomina o vento nordeste. Excelente para a prática do esporte. Jaguaribe é uma praia urbana limpa e de águas mordas. Música 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 Até quando fica lotada nos finais de semana, a praia de Jaguaribe é um lugar possível para relaxar e mesmo com ondas a segura. Próximo à praia, existem vários supermercados, restaurantes, farmácias, enfim, tudo o que é necessário para passar um tempo com tranquilidade. Durante os dias de semana, a praia fica praticamente vazia, excelente para caminhar e ficar mais sossegado. Apenas um calçadão divide a avenida da areia, ou seja, pode-se ir de carro ou transporte público. Um bom programa é uma caminhada até as praias de Piatã e Itapuã, para curtir o visual e degustar frutos do mar em algum restaurante ou bar por lá. Assim você conhece uma grande parte da orla toda de uma vez só. Música Música Quem visita a praia de Jaguaribe tem a sua disposição. Toda a estrutura necessária para um excelente dia de descanso, além de ser de fácil acesso por meio de transporte público ou particular. O espaço conta com vendedores que alugam barracas de praia e sombreiros e oferecem serviços de bar, ainda possuindo grande circulação de ambulantes que comercializam os mais variados artigos locais. Além de uma paisagem deslumbrante com vários coqueiros no decorrer da orla, o calçadão da praia também tem uma pista para cooper e uma ciclovia, aumentando as opções de lazer. Música 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 Nós somos Divan, Luiz e Gabriel Lunardelli, uma família de Florianópolis e Santa Catarina. Criamos este canal com o objetivo de fomentar o turismo nacional, ao mesmo tempo em que vivemos a nossa experiência de uma viagem familiar que nos fortalece ainda mais a cada dia que passa. A nossa proposta é conseguir visitar e gravar conteúdo com informações turísticas em todas as praias do litoral brasileiro, obedecendo o sentido de viagem do sul para o norte. Assim, a nossa expedição, que iniciou no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, vai terminar apenas no litoral do extremo norte, na foz do rio Oiapoque, no estado do Amapá. Música Acreditamos que as informações coletadas em todos os locais por onde já passamos, possam ser úteis a você ou a qualquer pessoa que queira conhecer o litoral brasileiro. Convidamos a todos os que desejarem nos acompanhar nesta aventura, a deixarem aqui gravados os seus comentários, sugestões e opiniões, que sempre serão muito bem-vindos e respondidos com prazer. Se você quer apoiar o nosso canal, deixe o seu like. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações futuras. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã com um novo vídeo. Música 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 Música